e fala galera que começa mais um vídeo meio de matheus é que você vem muito seja bem-vindo no nosso canal canal dos gamers bruno e matheus irmãs é que é roblox que a gente joga esses trem escreve lá no comentário estambulgas esses trem no free fire agro hoje nós vamos fazer um vídeo de free fire aqui pra vocês agora meu irmão matheus vai falar um pouquinho com vocês oi galera aqui é o matheus o nosso segundo vídeo olá vai tomar na cabeça nossa então galera eu queria que vocês se inscrever se no nosso canal dá um like pra ajudar né também gente é o jeito então gente então gente é é isso daí aí nós vai jogar conversando com vocês e se vocês quiserem que a gente joga algum jogo que vocês estão muito animados para a gente jogar fala pra gente só tem que ser online porque os irmãos a nossa segurei um dedão contra a mulher vai bruno confio em você vai tá te olhando bruno tenta isso não tenta isso não boa boa jogou bem jogou bem né gente jogou bem galera 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 do céu vou escolher uma arma aqui que eu e você gosta galera tem armas no free fire né pois é bizarro visão essas armas aí que eu sou mais bom no free fire de doze de doze depois não vai falar nada não é de doze de copinho morreu não adianta morrer tá do palco negócio velho o cara sempre muito pedo não dá pra jogar olha o jeito cara faz o papo ali dobio na da blau 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 Não, vou dar baobal também, deixe aí. Peraí, eu tenho uma surpresinha pra aquela mulher lá agora. Hacker, parece hacker. Boots. De capinho, tchau. De capinho, outro. Morri, quer dizer, morri não. Ganhei, já. Matou um? Não, eu matei. Boa. Nossa, tem dois capão no cara. Galera, cês viu, galera, cês viu, cês viu. Galera, cês tinham que ver o capo que eu dei, foi bonito, viu? Galera. Tenta matar aqui, né? Só dá um tiro nele, cê mata, fi. Só um tiro. Um tiro, Bruno. Ó, filha da mãe. Tem que tomar cuidado, galera. Ele tá em cima, Bruno. Sobe aí, sobe aí. Tá em cima? Sobe aí. Ah, tá entrando toda hora aqui. Você mexe a nossa sense, né? Mexi. Tudo. Calma. Nossa, gente, do céu. Eu vi ele agora. Gente, se eu dar capa, eu mato os... Se eu dar capa, eu escrevi... Não tenta dar capa não, fi, só mata. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom? Sai! Vocês viram, né, galera? Que entrou lá no... Que falando, hein? Que entrou lá nos trenzinhos lá. O cara é bom, hein? Deu alguns erros em dia aqui. Galera, depois eu e ele vai ver o vídeo. Só pra vocês verem. Capão que eu dei. Galera do céu. Meu Deus. Ixa. Seus irmãos são boas. Fala aí uma palavrinha com eles, Brunão. É, gente, tipo assim também. Já de capa em um? Os vídeos que vocês quiserem que a gente faz, a gente vai fazer. Só que tem que ser online, porque os irmãos separados não dá. De capa nos dois. De capa nos dois. De capa nos dois. Boa. Nos dois. Nos dois. Boa. Nos dois. Ih, gente, assim... A gente joga pipa online, combate online, sabe? É, futebol. É, futebol. Eu não sou muito bom, até meu amigo. Eu tenho um videogame. Tipo, eu vou ter que arrumar primeiro. Eu não dou minha palavra de homem, sabe? Eu não dou minha palavra. Eu acho que eu dou. Eu não dou minha palavra, pessoal. Eu não dou minha palavra, é um Play 2. Eu não dou minha palavra. Eu não dou minha palavra. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou! Vou jogar bem. P álbando. TeAB é a vida. Vamos lá. Obrigado.